Esse hino nasceu também de um testemunho e eu estava diante de um mar vermelho, Deus abriu um mar vermelho na minha frente e me deu essa canção e hoje eu estou cantando o hino da vitória, aleluia, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar, quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vem, ele vem com toda a autoridade e manda com o mar, quem é o homem que teve o poder de fazer Israel? Caminhar por entre as águas do mar vermelho, fez caminho no meio do mar, para o povo de Israel passar, do outro lado com os pés enxutos puderam cantar, o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem, faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais tiver, pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória, do outro lado. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem, faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais tiver, pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais tiver, pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais tiver, pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, toda vez que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória.